A gente vai falar hoje sobre os resultados do PIB do primeiro trimestre, né, alguns dados abaixo, a gente teve um avanço aí. E, com base nisso, falar também das perspectivas para a economia brasileira neste ano eleitoral. Quem está com a gente novamente aqui no programa, já agradeço a presença, é o economista-chefe da AMB Associados, Sérgio Valle. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Marcela, bom dia, Adriana, bom dia a todos. Sérgio, muito bom tê-lo aqui novamente no programa, sempre acompanhando as suas análises com grande interesse e pensando na projeção futuro, né, o movimento do PIB, para onde nós vamos? O resultado do trimestre está aí, mas olhando para o futuro, pensando nos desafios do ano, também o ano eleitoral, algo que não se pode esquecer, a inflação muito resistente. Você é otimista, Sérgio, sobre o resultado do PIB ao final do ano de 2022? Olha, André, eu gostaria de ser otimista, mas está um pouco difícil, né? O PIB do primeiro trimestre é um retrato velho da economia brasileira, digamos assim, a gente teve bons momentos de serviços que cresceram com intensidade, eu acho que a gente ainda vai ver um pouco isso acontecendo no segundo trimestre agora, a gente ainda está saindo da pandemia, tem alguns segmentos que ainda estão em recuperação, mas segundo semestre está apontando para um cenário bem diferente do que a gente está vendo agora. Tem impacto da taxa de juros que vai continuar subindo nas próximas reuniões do Copom, tem juros internacionais que vão continuar acelerando também, você tem um cenário de desaceleração da economia mundial programada, tem eleição que vai ser, no mínimo, para ser tranquilo, conturbada, e esse cenário não é positivo para investimento, não é positivo para consumo no final. Então, tem um PIB no final do ano, especialmente, André, que provavelmente na nossa estimativa deve cair no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. Então, começa bem, mas termina mal. Na média, a gente está falando de um crescimento no ano em torno de 1%, que é o que a gente tem crescido desde 2017. A gente não está conseguindo escapar da armadilha de 1% de crescimento. E ano que vem vai ser pior, vamos parar por aqui, que pode ficar pior ainda, André, ano que vem. Não. Ai, meu Deus. E mesmo positivo agora, né, Sérgio, o desempenho do PIB nesse primeiro trimestre, ele não atingiu as expectativas que o mercado tinha, né? Pois é. No contrário da inflação, inflação, o mercado tem errado as estimativas e os números têm vindo pior do que a inflação realizada. No PIB, na atividade, tem acontecido o contrário. O mercado esperando uma retomada mais forte e os números estão vindo piores do que se imaginava. Isso aconteceu, de certa forma, no PIB do primeiro trimestre também. A agricultura caiu mais do que o mercado esperava, serviços, o mercado esperava um pouco mais e acabou não crescendo tanto. No final, o número foi bom, mas infelizmente, como eu falei, é um número antigo já. Não reflete muito o que a gente vai ver pela frente. Poderia ser uma retomada mais consistente, mas dados e traves que a gente tem nos próximos meses, infelizmente, a gente não deve repetir esse bom resultado, não. Sérgio, os números, os dados sobre investimento no Brasil, você fez referência a investimentos, os números são muito ruins, né? Você conseguiria explicar para a gente aqui o que condiciona no Brasil atual o não investimento? A minha pergunta tem a ver também com a dimensão política, né? Qual é o papel do ambiente político para que se evite investir no país? A taxa de investimento está muito atrelada às condições de crescimento futuro da economia, no final, a confiança, né, André? Se você tiver confiança que o país vai crescer, vai conseguir entregar resultados futuros longos, durante um período longo, você faz investimentos de monta, né? O que a gente não vê acontecer no Brasil nos últimos anos é justamente isso. O Brasil está passando por uma crise de 2015 e 2016 para cá, que a gente não está conseguindo sair da intensidade que a gente gostaria. Como investir nesse cenário? Você tem alguns segmentos que acabam investindo aqui, por exemplo, de comodos, agronegócios, que tem um futuro deslocado, digamos assim, desse cenário geral da economia brasileira, mas o resto da economia tem mais dificuldades. E aí, nos últimos anos, né, André, a gente atrelou dificuldades adicionais, né? Um governo que traz uma incerteza política, uma insegurança política muito grande em questões que a gente não tinha esse problema, que é, por exemplo, a questão ambiental. É um mundo que cada vez mais, por parte das empresas, olha as questões sociais de governança e ambientais, né? O famoso ISD, que virou presente nos últimos anos com intensidade. As empresas que fazem investimento nos países olham isso com muita intensidade. E o Brasil, na questão ambiental nos últimos anos, está muito aquém do que a gente poderia entregar de resultados, pelo contrário. Então, isso tudo afeta capacidade de investimento, afeta a possibilidade de novos investimentos e a gente acaba ficando atrelado ao que a gente consegue investir, que é incomodidades, especialmente agricultura. Segura um pouco a barra, né, do baixo investimento que a gente tem, mas imaginar que a gente vai conseguir crescer de forma sustentada nos próximos anos com investimento entre 15% e 20% é impossível. Essa taxa deveria estar entre 25% e 30% para a gente pensar num crescimento sustentável de 3,5% ou 4%. Então, infelizmente, a gente vai continuar com esse crescimento baixo nos próximos anos, André. Queria falar também sobre um outro aspecto, né, a gente está falando agora de dados ruins, a questão de investimentos, mas mesmo sendo um número antigo, como você já apontou, essa pequena alta foi puxada principalmente pelo setor de serviços, né, teve essa retomada, o fim das restrições causadas pela pandemia, então o setor voltou a crescer. Esse crescimento do setor pode perder fôlego, digamos assim, agora nesse segundo trimestre, ou a tendência é de crescimento, o que a gente pode esperar nesse setor específico? É provável que a gente ainda tenha crescimento de serviços no ritmo menor do que a gente viu acontecer no começo do ano, a gente ainda está saindo da pandemia, 2022 certamente vai ser o ano de serviços, né, nos últimos dois anos foi um ano mais de comércio de alguns bens, de bens de produção industrial em si, a gente ano passado começou a inverter um pouco esse cenário, esse ano definitivamente é menos bens, é menos produção industrial e mais serviços, que é o padrão normal de retomada de saída de pandemia, como a gente está vendo agora. Então, definitivamente a gente vai ter bons resultados nesse setor ainda ao longo desse ano, mas da mesma forma que a gente vê no resto da economia, é um começo de ano positivo, muito bom, mas que termina no final do ano sendo impactado pelo que está acontecendo no resto da economia, que é alta de juros, juros lá fora, inflação pressionando renda, então a pandemia tem um limite para continuar expandindo a economia, a saída da pandemia tem um limite para continuar expandindo a economia como a gente está vendo até agora. Então, assim como o resto dos setores, começou bem, mas tende infelizmente no segundo semestre a desacelerar esse crescimento. Sérgio, a gente tem um minuto, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre a inflação, que está muito enraizada e espalhada. Qual é a sua projeção de futuro? Eu sei que é uma especulação difícil, mas aqui entre nós, quando você imagina que ela começaria a ceder, considerando também o crescimento dos juros? Pois é, André, essa é a grande questão hoje. A gente tem uma inflação que está em 12%, vai ser muito difícil desinflacionar essa inflação, levada para patamares mais baixos esse ano e ano que vem. A gente está falando de uma inflação esse ano que deve ficar entre 9% e 10%. Pela primeira vez desde o ano real, a gente está falando de uma inflação de próxima 10% em dois anos seguidos. Isso nunca aconteceu no real até agora. E ano que vem, se tudo der certo, uma inflação de 4,5%. Eu acho que vai acabar sendo mais do que isso. Vai ser muito difícil para o Banco Central, porque ele está absolutamente sozinho. E por conta disso, a gente vai pagar o preço do Banco Central para sozinho, que é mais taxa de juros, mais crédito caro e, infelizmente, atividade mais baixa no ano que vem. Então, a gente vai pagar o preço do Banco Central para sozinho.